Alguns médiums, por estudar em casa, acreditam ser necessário participar de grupos de estudos, desculpa, acreditam não ser necessário participar de grupos de estudos na casa espírita. E outros resistem, por falta de tempo, trabalhos sociais da casa espírita, que nos obrigam, como proceder a esse respeito? No primeiro caso, o estudo em casa não substitui o estudo em grupo. Jesus foi enfático, quando dois ou três se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Ele poderia ter dito, quando alguém orar, eu atenderei. Mas ele nos conclamou a fraternidade. Por que estudar a sós? É o tipo da fantasia e do auto-engano. É como quem quer fazer certas ginásticas, compra uma esteira para correr. Durante uma semana, duas, a esteira fica lá apodrecendo. Porque não tem motivação. São exceções os que têm esteiras em casa e que continuam sozinhos. São exceções. Então, se a pessoa dispõe do tempo para estudar em casa, leve o seu tempo ao centro espírita. Se já está bem informado, colabore informando. Se está aprendendo, predisponha-se a iluminar-se. É um dever. O dever da solidariedade. Então, esse indivíduo que dispõe de tempo, participe das reuniões de estudo. São muito salutares, opiniões, observações, certas reflexões que não me ocorrem, ocorrem a outra pessoa. Na mansão do caminho, nós temos muitos auxiliares remunerados. E eu, de vez em quando, vou conversar com eles, aqueles das tarefas menos conhecidas. Primeiro, para conhecer a sua linguagem. Para conhecer os seus dramas, os seus problemas. E quanto eu aprendo com os pedreiros, com os auxiliares de pedreiros, com os marceneiros. Sentamos-nos na hora do lanche deles. E aí eu digo assim, me perguntem qualquer coisa. O que é que vocês acham disso, daquilo? E alguns têm reflexões profundas que nunca me ocorreram. Porque cada um de nós é um exemplar especial. E aqueles que justificam, não disporem de tempo, porque tem muita atividade na casa espírita, não esqueça da autoiluminação. É muito bom acender o farol da casa alheia, mas não deixa a sua no escuro. Eu tenho visitado instituições que deixaram de ser espíritas para ser instituições de socorro social. É muito válido dar o pão, dar o agasalho, dar o alimento. Mas é muito mais importante dar a dignidade. A tradição chinesa, dar a vala de pescar. E não apenas o peixe pescado. A pessoa divide o tempo de tal forma que haja a oportunidade também de iluminar-se. Porque se aparecer um bico, como se diz, um trabalhinho para ganhar dinheiro, arranja tempo. Uma das grandes surpresas em nossa cidade, se o homem diz, ai, Divaldo, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar o tempo todo. Eu acho essa conversa tão cansativa. Porque eles se aposentam, mas aí arranjam um bico. Depois entram no crochê que não voltam mais. Nem no período em que estavam, quando trabalhavam. Porque tem que ganhar. A vida exige muito eletrodoméstico, muito aparelho, muita coisa, educação dos filhos e tal. E eu digo, senhor, ainda assim, e se você morrer? Deus vai cuidar, né? Ah, é. Então faça de conta que já morreu. E ajude Deus a cuidar. Dê a sua parte e a parte de Deus. Então são escusas para permanecermos na ignorância ou no falso conhecimento. O espírito da doutrina é tão arrebatadora que ela é muito simples, mas não é fácil. O que é simples não quer dizer fácil. É simples viver, mas não é fácil viver. Então a pessoa, quando ouve o esporte, já sabe de tudo, porque é tão lógico. Mas é uma visão global. A visão unitária de profundidade é muito mais complexa. E quanto mais estudemos, quanto mais dialoguemos, melhor para o nosso bem-estar.